Fala galera aqui é Deus, eu sou o Viver e sim cara, hoje a gente vai estar conferindo aqui no canal Marvel Duel cara Esse é o novo jogo dos Vingadores em parceria com a NetEasy que está chegando para Android e para iOS Eu fui selecionado para jogar aqui a beta e a gente vai estar conferindo Mas vou dizendo cara que isso aqui vai ser um jogo, meio que fosse um jogo de carta dos Vingadores Mas parece que vai ser bem interessante, se vocês não gostarem do game a culpa não é minha cara Não preciso deixar dislike não, mas então sem mais delongas vamos para a enrolação e vamos conferir esse game Ok galera, então vai começar o jogo aqui, o game vai ter uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado né cara Vai ser um jogo de cartas mesmo, mas parece que vai ser bem interessante cara Vamos lá então, tem um personagem falando algumas coisas aqui em inglês E já vai começar aqui a nossa primeira batalha cara, vamos ver como é que é a pegada desse jogo Então, ok, ele vai começar primeiro, ele já colocou e jogou ali algumas cartas Então eu tenho aqui algumas cartas, eu tenho da Capitã Marvel, o Peter Quill e parece o Tony Stark né cara Então o Tony Stark vai atacar aqui a Hela É Hela mesmo né cara, acho que é esse mesmo o nome dela Ah não, foi o Peter Quill né cara Nossa galera, que interessante velho Vocês viram que tem umas animações bem interessantes aqui ó Então agora meu turno, vou colocar aqui a Capitã Marvel para atacar Nossa cara, está bem interessante as animações aqui, pelo menos isso aí Ponto positivo cara E agora o Tony Stark aqui para atirar Nossa cara, ele já está usando a última armadura já velho Que boa, já matamos aí o time inimigo, ok Cara, esse aqui é como se fosse um Yu-Gi-Oh mesmo dos Vingadores Ok, meu turno acabou, agora é o turno deles Ele jogou ali, ok Nossa, 150 Nossa cara, ele matou nossos bichos tudo E agora ele vai atacar Hum menino, matou a minha Capitã Marvel Agora meu turno, ok Peguei aqui o Thor Ah, mas ele não tem nada cara Então vou poder atacar diretamente provavelmente Isso aqui é como se fosse Yu-Gi-Oh mesmo cara Vou poder atacar diretamente a ele ó Nossa cara, que top esse ataque do Thor hein O Thor está muito top Conseguimos derrotar o cara Interessante cara, está uma perspectiva muito de Yu-Gi-Oh mesmo A gente vai jogando as cartas, cada um tem o seu poder aí, a sua força E depois você pode atacar o cara também diretamente se ele não tiver inimigos para poder te atacar cara Interessante Então vamos lá começar mais uma batalha aqui agora Vamos enfrentar um monstro e esse monstro eu conheço cara Ok, ele vai começar Vamos ver quais as cartas que eles vão jogar aí né cara Eu peguei um personagem aqui que eu não conheço Parece o seu Loki, será que é o Loki cara? Tá, agora é meu turno de novo Eu posso colocar o personagem aqui Eu posso atacar diretamente cara Ele não jogou nada? Agora é o turno do adversário É, ele pegou um monstro mais forte que o meu Cara, interessante também que em cima da mesa Mostra atacando, está muito parecido com o Yu-Gi-Oh isso aqui cara Bem interessante Então agora é minha hora, eu vou poder jogar aqui o personagem E posso também aumentar o poder dele Cara, está Yu-Gi-Oh puro isso aqui velho Ficou com 55, agora eu posso atacar o monstro dele E pronto Já matei o monstro dele Vamos lá finalizar o meu turno Agora é o turno dele Ele não tinha nenhuma carta aqui que fosse forte pra mim Eu vou poder colocar aqui no meu personagem de novo Ah não Isso aqui é como se fosse um poder cara Eu posso matar o inimigo agora E agora eu acho que eu posso atacar ele diretamente Posso não? Posso atacar ele diretamente também Eu sei que eu já falei isso cara Mas está muito parecido mesmo galera Com o Yu-Gi-Oh velho Eles fizeram um Yu-Gi-Oh da Marvel Ele não tem nenhum personagem pra poder me atacar Eu vou atacar aqui, matar o dele E vou atacar ele diretamente E ele vai ficar com 15 pontos só É um 10 na verdade, com 10 pontos Eu estou ruim de conta O que é isso aqui? Será que eu posso fazer alguma jogada? Parece que foi com... Ah, foi uma fusão cara Foi uma fusão, interessante E mais uma vez eu vou poder atacar ele Diretamente Já era né filho? Ele já estava morrendo Boa galera Conseguimos passar aqui a segunda fazinha O jogo está bem interessante cara Eita cara, agora parece que a gente vai enfrentar o Loki É isso mesmo Ó, Loki Será que o Loki é forte? Ele vai começar Vamos ver quais que vai ser as cartas do Loki né Hum, ele colocou uma carta armadilha ali cara Isso mesmo, ó Já vou fazer aqui Beleza A carta armadilha dele não... Ah caramba, a carta armadilha dele Tirou metade do poder do meu monstro cara Mas não entrou nada Pelo menos eu ataquei ele diretamente Ok, finalizar o nosso turno Ele jogou uma carta aqui que matou a nossa Ele colocou outra carta armadilha pelo jeito velho Vamos colocar esse bicho aqui É mais uma vez Ele jogou lá e ele pegou Nossa, três caras velho O bom é que a gente pode pegar aqui o Homem-Aranha O Homem-Aranha é bem forte Eu posso pegar outro também cara Interessante Então agora eu tenho aqui três Não cara, mais um Homem-Aranha? Ah não, só posso colocar três né Será que eu posso atacar? Eu posso atacar agora O Homem-Aranha vai atacar o personagem dele lá Ok Vamos atacar o outro também E matar mais um dele E esse aqui cara Eu acredito que nossos dois vão morrer na hora que atacar né Que são iguais É isso mesmo Os dois foram mortos Ok, fim de turno Vamos esperar o que ele vai fazer agora Ele jogou uma carta que é bem mais fraca do que a da gente Ok, a gente pegou uma outra carta aqui Que eu não sei pra que que serve Vamos ver se é atacar o monstro Não é atacar o monstro não cara Ah, eu posso pegar uma carta do cemitério parece E trazer de volta Aí me dei colocado o Homem-Aranha né cara Mas vamos lá Vou atacar aqui o Homem-Aranha aqui Eu ataco ele diretamente agora com esse E diretamente agora com esse Ok A gente pode colocar mais um? Pode colocar mais um cara Evolui ele aqui agora Transformou Será que eu posso atacar mais uma vez? Não, tem que finalizar o meu turno Ó, o turno dele já acabou Ele não jogou carta nenhuma Então agora chegou o fim dele né velho Vamos pegar aqui Vou colocar esse cara aqui Beleza Já vou atacar ele diretamente com o Homem-Aranha E ele vai morrer fácil né cara Porque querendo ou não Ele não tem nenhum personagem Pra defender ele Fim do jogo Vencemos o Loki cara Ó galera, agora chegou a hora aqui Da gente escolher o nosso super-herói A gente pode escolher o Thor ou o Homem-Aranha cara Pega o Thor né Eu gosto muito do Thor velho Beleza O Deus do Trovão Cara, tá muito top isso aqui A gente pode colocar um nome agora Mas então galera, beleza Então agora aqui é o menu principal do game Tem como a gente ver várias coisas aqui O Thor Tem aqui o nosso deck cara Nosso baralho Tem como a gente colocar várias coisas Pra melhorar Aqui também várias coisas E tem também aqui a nossa coleção cara Nossa coleção vai mostrar Quais que são as nossas cartas Que a gente pode desbloquear Tem muitas cara Tem aqui o Odin A gente já desbloqueou E muitas outras mesmo O Hulk Cara, é todos os personagens da Marvel Pelo jeito Tem muito mesmo E tem vários modos de jogo também Tem o duelo Tem o treino E também tem a aventura A aventura provavelmente Vai ser como se a gente estivesse passando aí Missões Cara, tem aqui Hero Trial É... Isso aqui provavelmente vai ser quanto a Hela E vai ter outros negócios aí também Pra gente jogar Eu não vou gravar muito Porque eu não sei como vai ser A aceitação de vocês Aqui com o game Mas eu achei interessante sim cara Tá bem? Top poderia ser um jogo melhor Mas é um jogo que tem essa proposta Que foi uma proposta boa Tá muito parecida com o Yu-Gi-Oh! E aí cara, você gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like maroto E se inscrever aí Meu nome é Deus Oliveira Ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui!